As casas aqui são todas abertas assim? Então é só você chegar... Oi, primo! É a Santa Sara e a Santa do Cigã. Então aqui todo mundo é devoto de Santa Sara? Aqui é de Santa Sara e nossa senhora parecida. Você tem quantos anos, Bianca? 16. E você já é casada, Bianca? Já sou mãe. Já é mãe, Bianca? Casei com 13 anos. Aqui, cada um pode escolher o seu marido? Dependendo do pai, né? Quantas pessoas moram aqui no acampamento? Em todo dia umas 15 famílias. É bastante gente, né? Aqui os homens e as mulheres deixam crescer até... Ah, alguns homens sim, né? Ah, é? E as mulheres? As mulheres também gostam. Pode cortar? Pode ter cortina? Não, a mulher não pode cortar, não. Não pode? Nem que se quiser pode. Ah, não. Aqui todo mundo tem cabelão, né? Mas assim, não é, mas dá um jeito de colocar. Não vai, não só tem um... Um cabelão, né? Como é que é a sua vida de ciganinha? É legal? Parece que vive no paraíso, né? Tudo colorido, casa de boneca. Sandra, Camila, Dani, prazer. Vocês estão com 4 anos? Eu tenho... Ela tá com 7, eu tô com 8. Mas daqui a 5 anos você já vai se casar. Por quê? Ou é com 13, não é? Não. Tem vezes que eu termino. Tem vezes que essa minha mãe pagar, eu vou terminar. Terminar o quê? Só deixar. Porque ela é escudo. Ah, terminar... Se ela deixar, você termina? Porque geralmente ninguém termina? Porque nós temos que pagar assim. Tem que pagar a escola, né? Aí às vezes não termina. Às vezes nós só aprendemos a ler e escrever. O que vocês fazem aqui todo dia, hein? Conta pra mim. Ah, nós fazemos as coisas. Mostra a freta. Limpa fogão, né? Limpa fogão, que vida dura, hein? Lava roupa? Não. É uma vaga. É barra. Barra o chão. Barra o chão. Cuida da irmã dela. Cuida do bebê. Quanto vocês querem então brincar de neném? Vocês pegam o neném de verdade. Aí uma vai buscar o neném na casa de uma, outra busca o neném na casa de outra. E as mães deixam brincar com o neném? Mas quando nós quisermos brincar de boneca, também brinca. Mas vocês preferem o bebê de verdade? Não, eu prefiro o de boneca mesmo. Prefiro de boneca, dá menos trabalho, né? É. Sabe dançar igual cigana mesmo? Uhum. Passada com esse rebolado. Olha isso. Mais linda, gente. Olha isso. Vai aí. Vai aí. Vai aí. Vai aí. Perfiro de boneca, Essa sua barra é? Obrigado.